Ela só pode estar, ela tem carro e portado, de telefone e celular Eu só tenho uma magrela e um apelo que ela ganha Eu não quero que ela goste de escutar, eu não sei por isso que ela vem me procurar Eu não vou falar mentindo que ela goste de escutar, eu não sei por isso que ela vem me procurar Charlie Bell Vamos para o reggae